Beleza galera, praia de Candês, maré alta 2.1, domingão, 25 de agosto de 2024, fazer um vídeo aqui mostrando a maré alta, não é a maré super alta, mas vamos lá, eu e o Oliver estamos aqui, lá atrás brincando, simbora. Bora Oliver, e a maré está 2.1, a gente já chegou um pouco depois do pico mais alto da maré, inclusive aqui está molhado, e provavelmente bateu as ondas e chegou aqui em cima. E essa região aqui, aquela região onde o mar já avançou um bocado, onde a faixa de areia do alargamento, bem na engorda da praia de Candês, já foi embora, tudo isso aqui estava coberto de areia. E aí eu já disse, em outros vídeos, vou dizer novamente, se você quiser ver isso aqui como é que estava antes, você vai lá no Google Maps, bota no Street View e escolhe o ano aí, 2013, você vai ver como é que isso aqui ficou bonito, com a faixa de areia bem larga, bem farta, para as pessoas caminharem. Beleza? Eu sou o Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor, estamos na praia de Candês, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Domingão, dia de maré alta. Vamos aqui mostrando mais uma vez essa região aqui para vocês, mostrando a destruição aí que o mar está fazendo. Pouco a pouco vai levando um pouquinho que resta de faixa de areia, de orla de Candês aqui. E pouquinho a pouquinho a orla vai ir embora e... Enquanto não fizeram a manutenção, enquanto a prefeitura de Jaboatão não fizeram a manutenção aqui, no caso, mais nem manutenção, mas no caso agora é fazer o que foi feito, né? Porque o que foi feito foi perdido aí, alguns milhões de reais investidos aqui há um tempo atrás. Para quem não está por dentro aqui, essas pedras aqui, antes de 2013, foram colocadas para poder evitar o avanço do mar aqui na praia de Candês, Jaboatão dos Guararapes. Em 2013, um prefeito fez uma obra gigantesca aqui, uma obra de requalificação da orla e de alargamento. Toda essa faixa de areia foi lá para frente. Beleza? E de 2013 para cá, precisava de várias manutenções, né? Repor a areia que o mar fosse levando. Porém, essa manutenção não foi feita pelos prefeitos que vieram a seguir. Não vou citar nome nem dar nome a ninguém, não. Não importa a prefeitura, né? O nome da pessoa que está lá. Então, a prefeitura não fez essa manutenção da orla e o mar voltou a avançar, voltou a levar areia e já chegamos ao ponto que estávamos antes do alargamento. Então, o mar já levou bastante areia. Essas pedras que ficaram embaixo da areia, embaixo do aterro que foi feito do alargamento, voltaram a aparecer novamente. Essas pedras não são recentes, são aí diante do alargamento. E aí o mar vem avançando novamente aqui na Praia de Candeias e ameaçando aí o comércio. Comércio, casas, prédios, toda essa região aqui fica sendo ameaçada por isso aí. Em certos pontos, já quando eu mostrei no vídeo de ontem, lá na frente os coqueres já começaram a cair. E coqueres foram plantados pela população, pelos moradores e comerciantes, logo depois do alargamento de 2013. E aí os coqueres já estão caindo. Alguns coqueres aqui na frente já estão caindo. Essa parte da faixa de areia já foi embora. Quando a maré está cheia já não tem mais, as pedras já estão à mostra. Com a maré alta já não dá mais para andar por aqui. E é isso aí. Vamos dar uma voltinha por aqui mostrando a vocês. Vamos lá, óleo. Diz aí o tempo que eu não estou sem óculos. Óculos 24 minutos. Vamos lá, vamos lá. Estou sem óculos aqui, não consigo enxergar nada na câmera. Enquanto a maré tira areia dali, ó. Tá vendo? Aquele lado lá, ela tirou. Jogou aqui. Aqui já é uma área que não dava para descer, não dava para andar aqui com a maré alta e já está dando. Já está filé. Quando tu for descer por aqui, ó, cuidado que tem muito lixo. Tá vendo que o mar jogou aqui em cima, ó. Desenrola, descer aqui. Olha quando eu estou pisando aqui, ó. Tem até sandário. Olha, perigo. Quase. Vem, bora. A pedra está solta, eu seguro ela. Fiz aí nessa. Nessa, nessa. E aqui? É um balanço, ó. Viu? Não, não. Segura em mim. Fiz aqui agora. Acho que eu perco, mas tem nada não. E essa parte aqui, ó. Em outros vídeos que eu fiz, a água estava batendo aqui em cima. Do mesmo jeito que a água tirou a areia do lado, jogou para o lado de cá. Esse é um... Um dique, né? Fizeram aqui um espigão para poder diminuir a força das ondas, quebrar as ondas mais para dentro. E também já está bem enterrado ele. Fizeram alguns ao longo da orla aqui, para segurar a força da onda. Mesmo com a... Com o alargamento, isso aí foi feito. A água está limpinha. Está bem verdinha, está legal. A gente está no inverno, né? Inverno nordeste é isso. E esse paredão aqui, ó. Todo ele foi feito aí pelos prédios. Há mais de 10 anos atrás. E quando a maré está levando a areia, esse aqui ficou bem alto. Está bem baixinho agora, vocês podem ver. Fica praticamente a minha altura. Olha como está baixinho. Porque a maré nesse canto aqui está puxando a areia. E esse canto aqui, ó. Cheio de pedras. Quando a maré está puxando a areia. Lembra, Oliveira, aqui? Cheio de pedras, esse aqui era? Olha o quintal ali, daquela casa. O mar chega ali, naquela casa ali, ó. O quintal daquela casa fica sendo ameaçado. O muro já caiu. A seca já está sendo ameaçada. Mas nesse momento, agora que a maré trouxe a areia para cá, para esse ponto aqui. Eles foram até beneficiados com isso. E formou-se essa prainha aqui. Prainha que não existia. Em alguns vídeos atrás. Essa região aqui, ó. E a praia é essa metamorfose, né? Uma hora está sem areia nenhuma, outra hora está com um pouco de areia. Mas ela vem avançando cada vez mais. Isso aí é inevitável. Para evitar isso aí só daquela forma, né? Colocando, repondo a areia aqui do alargamento. Já esse trecho pra lá já não dá pra passar. Porque esse trecho aí é o mais crítico, realmente. E é um trecho que sempre está nessa situação. Aí dá pra ver as ondas batendo lá, ó. Cuidado, pode ter pedra por aqui. Vê se eu não for andar. Vamos olhar a onda descer. Por quê? Porque é que tá lembrando que aqui é cheio de pedra embaixo. Olha, aqui não tem não, ó. Tá aqui na banha? Não, Beto. Vou pra ali, é o melhor que você não escolhe. Acho que eu tô lá filmando aqui. E eu não me canso de olhar, viu? Essas ondas aí batendo. São das ondas, são do mar. Me diz aí se tu gosta disso aí. Bota aí no comentário. O que é que tu tá achando aí desses são das ondas, são do mar. Sim, essas casas aqui estão resistindo ao tempão, ó. Essa aqui, opa. Essa aqui, aquelas ali, ó. Tá vendo aqui? Essa região aqui, a casa bem, toda a maré tá muito alta, bate praticamente ali naquela parede verde as ondas. Vou andar por aqui porque não é todo dia que você anda aqui nesse local que eu tô andando, não, viu? Algumas vezes a gente consegue andar aqui, porque aqui embaixo é pura pedra. Inclusive, aqui tem um paredão, ó. Pra vir do lar. Ainda lembro bem, acho que esse paredão era alto. É do tempo da minha adolescência, muitos anos atrás, viu, Oliver? Nem sonhava em nascer, ó. E você tá vendo aqui um pedaço da parede? No muro, tem esse paredão aqui bem alto, porque aqui tem as construções, ó, aqui, ó, os pisos, o que restou, né? Que foi demolido aqui pelo mar, toda essa região. Aí por isso que teve a necessidade de fazer o alongamento, o alargamento da orla de Jaboatão todinha. Porque foi feito barra de jangada até piedade, viu? Até ali, próximo ao Hospital Aeronáutica, a Draga trouxe areia e jogou aqui na orla, fazendo essa faixa de areia gigante. Pena que na época a gente não tinha canal, pena que... Há muito tempo atrás, três anos atrás, onze anos atrás. E pena que na época acho que nem foto tinha. Deixa eu só um segundo, deixa eu limpar aqui a lente. Limpar a lente porque a imagem dessa câmera é boa, mas quando tem alguma sujeira na lente... E aqui é assim, vem da fazenda, vai filmando, vou tentar não cortar nada. Vamos lá, filho. Olha, ainda tem terrenos bons aqui, ó. De frente pra Bernardo Vieira. Ali do outro lado já a avenida é Bernardo Vieira de Mello. Eu não tive a oportunidade de vir a marés mais altas. Teve maré aí que deu 2.6, 2.5. Teve um dia aí que 5 da manhã tava 2.5. Mas se você der uma procurada aí na internet, tem vídeos aí. O último que eu vi foi Gui Oficial. Um youtuber daqui de Recife. Que faz bastante vídeos aqui nessa região também. Toda região metropolitana, né? Anda bastante. E os vídeos aí são bem legais. Eu gosto. E aí ele fez um vídeo aqui também. Acho que quinta-feira, dia da maré alta. Eu não pude vir. Tava pra vir, de repente não deu pra vir fazer essa filmagem aqui. Mas tô vindo hoje mostrar isso aqui. Rapaz, o mar tá lindo demais. Dá vontade de entrar. Olha, velho, tu dá pra mergulhar. Dá pra tomar banho aqui, ó. Não dá pra entrar. Porque é mais fundo. Vai arriscar com essa gripe. Vai tomar banho. Fica por aqui, ó. Só se liga. Entra, só se ele só não vai mergulhar. E por causa das outras que tem pedra. Aqui tem a pedra não, aqui, ó. Depois tu seca um pouquinho pra a gente mergulhar o carro. Pra lá, Ilha do Amor. Praia de Barra de Vengada, né? Vai ficar pra não me molhar, porque eu tenho... A bateria no bolso. Então, dá. E a gente saiu daquele ponto onde a gente tava, ó. Depois de olhar, ver se divertir um bocado ali, tô no banho de mar. Viemos aqui mais pra frente, um pouquinho bem próximo ao Bar da Galinha. Aí tem esses quiosquezinhos aqui de praia. Aqui já tá mais movimentado, por ser um domingo, né? Tem mais gente curtindo o mar. Também tem até guarda-vidas aqui nessa região ali, na nossa esquerda. Tem os guarda-vidas da prefeitura. E aqui tem essa galera aqui, ó. Os quiosquezinhos. Ainda tá cedo, deve ser os 8 da manhã. A gente tava naquele ponto lá embaixo. Lá, lá embaixo. Aquelas pedras lá. Depois dessa parte que o mar tá invadindo aí. E aqui tu já pode se divertir, Oliver. Vou dar uma voltinha até ali, na frente. Praia de Candeira, Jaboatão e Guararapos, Pernambuco. A galera já tá chegando aí pra se divertir, pra curtir a praia. Guarda-sol, cadeira. Tiragosto e água doce, né? Também tem. Tem a mangueira aí, tem um poço da galera. Tem um poço que a galera no final de semana liga. A bomba. Pra banhar os clientes. Lá na frente é um canoísta, ó. Essa canoa é aquela esportiva, né? Lá na frente. Grande. Diferente. Não sei se vai dar pra ver aí da câmera. Não sei se vai dar pra ver aí. 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 Eu vou me calar um pouquinho pra vocês curtirem aí um pouquinho do som do mar. Não sei se vai dar pra ver aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou saber que você assistiu o vídeo todo. É uma pessoa que está sempre aqui nos apoiando, dando força ao nosso canal, dessa jornada que a gente vem fazendo aqui no YouTube, criando vídeos para divertir e interter todos vocês. Beleza? Então, foi isso. Agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.